Música Fala galera eu sou o Eder e sejam muito bem vindos ao mundo dos drinks Hoje eu estou trazendo para vocês aqui o Long Shot E esse aqui é um drink muito refrescante Um drink super recomendado aí para você degustar num dia de calor Enfim, na praia, na piscina ou até mesmo num churrasco para dias quentes Um drink aqui de cítrico que traz um toque de tequila e muito refrescante Mas como eu sempre digo, se não é inscrito ao nosso canal Então inscreva-se, ativa o sininho Porque toda semana tem um drink novo aqui no canal para vocês E segue a gente lá no Instagram, combinado? Vamos lá, para você fazer esse drink é o seguinte Vai precisar de uma tequila, tequila ouro, qualquer tequila de sua preferência Vai precisar também de um triple sec Para quem não sabe, o triple sec é um licor de laranja Então qualquer licor de laranja de sua preferência Vamos precisar também aqui de uma calda simples de açúcar Essa calda simples já tem um vídeo aqui no canal Vou deixar na descrição, vou deixar o vídeo aqui para vocês também Basicamente partes iguais de água e açúcar Vamos precisar também de água com gás ou clube soda E um bitter de laranja Caso não tenha, o bitter de laranja aqui é opcional Porém ele dá um toque a mais no drink aqui, fica bem interessante E limão tai chi E vamos montar ele aqui no long drink, um copo alto, fica bem bacana Então bora pro preparo Vamos começar então pessoal Pega a coqueteleira E vamos colocar gelo Aqui Ovinho com o triple sec Licor de laranja Você vai colocar aí 15 ml Em seguida A calda simples de açúcar Também 15 ml Limão tai chi Corta ao meio Vai espremer um pouquinho aqui Só um pouquinho 5 ml Aí você vai pegar tequila Colocar aqui 50 ml tequila ouro E aí Por último Como eu falei pra vocês na abertura do vídeo Opcional Mas dá um toque diferencial O bitter de laranja Um dash Faz isso aqui Olha só Ele é bem marcante Ele é bem presente É só pra dar um aroma no drink mesmo Tá bem interessante E aí nós vamos shakear isso aqui Pega o copo Gelo no copo aqui Gelo no copo aqui Vamos passar pra cá Nesse copo que eu estou utilizando aqui Pessoal Vai dar aproximadamente Pra completar Um 100 ml Você deixa aqui Aproximadamente Uns 2 a 3 dedos Mais ou menos No seu copo Já é uma boa medida E aí Pra completar Com a clube soda Ou água com gás Como eu falei pra vocês Vem aqui Coloca bem devagar Tá ó Até inclinar o copo um pouquinho Coloca bem devagarzinho Pra ela perder O menos de gás possível Vai bem devagarzinho Beleza Gentilmente Dá uma leve misturada Pra trazer essa parte pra cá Só de colocar a colher E já trazer pra cá Você já está misturando Bem devagar A gente quer manter O máximo de gás Aqui Da clube soda Já está bom Rodelinha de limão siciliano Pra finalizar Vou colocar aqui Pode colocar Nessa parte do drink E está pronto E é isso aí galera Esse daqui é o Long Shot Pra quem está buscando Um drink com tequila Esse daqui é uma ótima pedida Um drink simples Como vocês viram Um drink simples Muito refrescante Facinho de fazer aí E um toque cítrico também Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Pra caramba E se gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele like Pra ajudar o canal Não esquece de ativar O sininho aqui Pra receber todas As nossas notificações Até a próxima E saúde a todos E aí E aí E aí Obrigado.